Vai começar assim, você vai usar o acorde Dó sustenido, mão esquerda baixo, nota Dó sustenido aqui, Sol sustenido, mão direita, atriz, né, que são as três notas do Dó sustenido, Dó sustenido, Fá e Sol sustenido. Então você vai fazer oito tempos em cada acorde. Segundo acorde, Lá sustenido menor, mão esquerda, Lá sustenido, Fá, o baixo, mão direita, atriz, Lá sustenido menor, Lá sustenido aqui, Dó sustenido e Fá. Próximo acorde, Sol sustenido maior, mão esquerda, baixo, Sol sustenido, Ré sustenido. Mão direita, Dó, Ré sustenido e Sol sustenido, tá? Você pode fazer o Sol sustenido também, se você preferir, nesse formato aqui do... Deu um branco agora. Ao invés de você fazer ele aqui invertido, você pode fazer o Sol sustenido aqui, ó, maior. Tá? Fundamental. Ou aqui mesmo. E o quarto e último acorde que você vai usar vai ser o Fá sustenido maior. Mão esquerda aqui, Fá sustenido, Dó sustenido. E aqui na mão direita, você pode fazer esse Fá sustenido aqui, maior. Ó, ou pode fazer aqui também. Ó, Fá sustenido maior. Tá? Então você vai fazer o seguinte, em cada um desses acordes, você vai fazer oito tempos. Vai ser isso aqui, ó. Um, as duas mãos, duas, só a mão direita que é do acorde. Três, as duas mãos, quatro, a mão direita só. Cinco, as duas mãos. Seis, só a mão direita. Sete, as duas mãos. E oito, a mão direita só. Ó, então vai ficar assim. Três, dois, um. Só, aí, é só o sustenido. Vai, volta. Então eu vou colocar aqui o tempo da música pra tentar fazer o vídeo agora cantando direto. Vamos lá. Tô esperando começar. Agora, começando. Produção. Nesse caso eu tô usando o pedal. Fá sustenido. Então, aí você vai fazer o seguinte, a música, ela é rápida. Você vai praticar esses acordes primeiros, dentro desse tempo que eu te falei isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa parte do refrão, a mesma coisa. Vai ser oito vezes, ó. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais. Aí vai pro sol sustenido. Pois eu sei que santo é. Aí eu, aqui é o Fá sustenido maior, que você pode fazer aqui, ou pode fazer aqui também, tá? Ou aqui. Três formatos de Fá sustenido maior. Não sei como que você faz aí, mas a tríade dele é Fá sustenido, Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Então, aí você pode fazer nesse formato. Acho que o... Acho que... Não sei se o dedo tá... Agora eu tô vendo aqui, a câmera não tá pegando muito em cima. Aí você pode fazer nesse formato aqui. Ou faz aqui, ó. Ou faz esse formato pra cá. Aí aqui você pode oitavar a mão esquerda, ó. Mas aí do início ao final da música, você vai usar esses oito temas. Então, aí você vai usar esses oito temas.